Esse é o Ninguém Pede Pinta a energia contagiária Vem me dar, vem sentar, vem ficar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem ficar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem ficar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem ficar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri